Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2021 e vamos lá mano para fechar essa quarta temporada Grande Prêmio de Abu Dhabi Vamos lá tentar fazer uma boa corrida para fechar pelo menos bem né a temporada E aí vamos iniciar uma nova temporada e temos que decidir né Não decide ainda mano o que vocês querem Então diga nos comentários se vocês querem que eu saia ou se vocês querem que eu fique na Ferrari Se quiser que eu fique, fala só fica aí, já era, acabou Ou se quiser que eu saia, fala que você quer que eu saia e coloque a equipe também Exemplo, saia vai para Alfa Tauri, saia não sei para onde Fica mais fácil para eu fazer a votação depois caso seja necessário Porque depois da Ferrari, depois do início bom da Ferrari pode ser que o pessoal queira Que eu permaneça aqui mais uma temporada Lembrando que essa é a primeira temporada aqui né Iremos para a segunda Fechado? Bom, vamos lá então o seguinte mano Aqui está tudo ok Setup aqui em Abu Dhabi eu prefiro não pegar então Vamos lá para a volta rápida Bora Lembrando também hoje que saiu o vídeo do início do Maldo Maitinho Infelizmente eu tive problemas com a gravação da corrida Então na maioria dos momentos ficou bem travando Ficou bem travada, bem travando E não deu, não deu para utilizar nada tá Eu fiz uma ediçãozinha ali, coloquei um resuminho Vamos lá assistam também, tem piloto novo, tem carro novo Vamos lá e dê uma olhada no Maldo Maitinho O vídeo é curto tá, 4 minutinhos por aí Apresentação mesmo e amanhã teremos o grande prêmio de Ímola E hoje à noite teremos o Bahrein aqui no Maldo Carreira hein Às 10 da noite se eu não me engano Fiquem de olho hoje em GP do Bahrein, nova temporada Essa hoje Eu acho que vocês tem que falar muito rápido nos comentários aí Muito, muito rápido Mas a minha ideia deve ficar pelo menos duas temporadas em cada equipe Começamos na Williams, nós ficamos duas temporadas Depois mudamos Boa A dificuldade nessa curva sempre existiu e sempre vai existir Nessa curva não, nessa pista né Bora de asa aberta Vamos lá Não sei se tá sendo uma volta boa não, viu? Mas vamos até fechar, um sexto tempo apenas, mano, já vou abandonar aqui, se der pra passar passa, se não der também Vamos fazer uma corrida divertida, de recuperação talvez, mas eu acho que dá pra passar, eu acho, eu acho Bom, tá então, passamos em décimo quarto lugar, Matsushita, curioso pra saber se o Matsushita vai continuar na Ferrari, viu? Muito, mas muito curioso Bom, bora, partiu Q2 Bom, e como eu tava falando antes, né, eu vou até pra pista já Como eu tava falando antes, antes de eu me perder lá no que eu estava falando É... a ideia seria sempre ficar duas temporadas em cada equipe, né? Então começamos na Winners, foram duas temporadas, na McLaren foi apenas uma Eu acho que aí foi o nosso erro E agora, eu espero que vença a Ferrari, tá? Espero ficar mais uma temporada pelo menos na Ferrari, depois mudamos Fazemos a quinta na Ferrari, a sexta, alguma outra equipe Quem sabe pra ficar até o final Eita! O que aconteceu? Avise que está bem Quem sabe pra ficar até o final Ali a tarde do Canto Moral da 10 Criar uma história legal com a equipe Vamos ver De merda, hein, mano? Peguei a zebrinha ali, ó Pegou ali a remessa mesmo É o fim Bom, tá então Ficamos de fora Matsushita passa em quarto lugar Ficamos aí em décimo quinto, né? Sem tempo E é isso, vamos embora Corrida de recuperação agora Parte última corrida aqui dessa quarta temporada do Fórmula 1 2021 Bora lá Sejam todos bem-vindos ao circuito de Yas Marina Na despedida de mais uma temporada emocionante da Fórmula 1 Tivemos um ano espetacular Que termina em um circuito que já foi palco de muitas glórias e tristezas Em seus poucos anos de atividade É hora de encerrar a temporada em grande estilo É hora do grande prêmio de Abu Dhabi O circuito da Marina é formado por 5,5 km de pista Com 21 curvas e duas retas muito longas As zonas de DRS antes das curvas 8 e 11 Oferecem um grande potencial para ultrapassagens O circuito também tem um bom número de curvas técnicas Especialmente as curvas 15, 16 e 17 Que vão testar o controle de freios dos pilotos É hora de dar uma olhada no grid de hoje Daniel Ricciardo na pole position tem uma visão clara à sua frente Saindo à frente do Antonio Giovinazzi Que larga da segunda posição Continuando com o grid nós temos Hamilton Bottas George Russell E Gasly Matsushita Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid Stroll Verstappen Verstappen E Sebastian Vettel Ocon Ruiz Charles Leclerc E Mazepin Mick Schumacher Sainz Sofreu uma punição no grid Nicolas Latif E Guan Yu Jo Tsunoda Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid E Christian Lundgaard Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista Vamos terminar a temporada com um grande esforço Bom, vambora Jeff O esforço vai ser menor, né? Porque ganhamos algumas posições ali Eu vou jogar de macio, tá? Pra nesse início eu conseguir fazer alguma coisa Tô me recuperando de uma virosa ainda, tá? Minha garganta tá bem zoada 12, 12, 12, 13, 14 12 tá bom, mano Bora aqui voltar e vamos lá Para a largada Lança Vamos lá Saindo aqui em décimo segundo Nossa, quase solto antes, maluco Devo nada, né? Olha o Matuxito aqui Foi, 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 foi Foi, foi Nono lugar, hein? Largada sensacional E aí, é que maluco E aí, é que maluco Tem um mais motor que é a Aston Martin? Acho que não, né? Tem? Não Não tenho não É aquilo, né? Se cuidar de alta, melhora o carro dos caras também Tem essa Mas que vai Tirei totalmente espaço dele ali Mas, famosa fechada Foi Oitavo lugar, hein? Baita largada Uma pista que eu vou mal Lembrando, né? Para quem gosta, voltam as câmeras alternativas Que eu adoro fazer também Eu gosto de fazer live Quero voltar, continuar a fazer live Talvez o F2, talvez Modo carreira F2 em live Pode ser, hein? Eita, e RS, e RS Que hora Que hora para faltar, meu Ó, pinta no brabo aqui, hein? Uma curva que eu já perdi as contas Quantas vezes eu já bati Aqui não vai, né, mano? Ainda mais eles estão colados ali Ele pega um vácuo também Vai, 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 agora vai, agora vai Opa, opa Ah, eu queria aquelas faíscas do F1 2022 O Verstappen ultrapassando o Leclerc Aquela faísca animal Vou embaixar ainda mais meu carro Para cima do Strong Bom, se passei beta, eu passo o Strong Sexto lugar Sexto lugar A Ferrari é o melhor carro junto com o Red Bull e a Alfa Tauri Tá, três na mesma pegada ali Praticamente quais Já Mercedes não está tão mal, né? Como está no... Talvez esteja até tão mal como está no 2022, hein? Olha, eu disse que corrida, hein? Digam nos comentários o que vocês acharam Estou gravando este vídeo pós-corrida Domingão, então digam nos comentários Olha, a bolina amarela, a McLaren lá atrás Pô, a McLaren, não sei qual Mas foi Foi maluco aí Sai esta foto Poderia abrir a asa Porém Hamilton também abre asa Na verdade eu nunca pude abrir a asa, né? Eu achei que eu estava arrebentando ali Galera, por favor também Não se esqueça aí do like Importantíssimo like de vocês Não precisa nada, né? Porra, Tito Eu estou aqui na televisão, mano Pô, está aí o seu lado do seu lado aí, velho O seu lado está na sua mão, mano Deixa o like aí Está no WhatsApp, é rapidão, mano Muito obrigado, agradeço Ó, segundo o meu setor, né? Opa, 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 opa Rodou, rodou Rodou o Hamilton Rodou o Hamilton O patrão sentiu O patrão sentiu Caraca, velho Parece uma Beyblade maluca ali, mano Sabe torneira de ar quando você abre A torneira, irmão Segura ela Fica balançando Aí, ó Virtual Safety Car Nem sei se bateu Se aconteceu alguma coisa Se aconteceu Vai ter vídeo amanhã Quem de olho no canal Nos cortes Pô, falando em cortes Assistam os vídeos, galera Rapidão, mano É vídeo curto, mano Alguns são médios Alguns são normais Mas tem muitos legais Que merda que saiu do Hamilton Tá vendo? Revisa a velocidade A diferença de tempos Tá bom Você tinha saído já Caraca, ele rodou Na minha frente, mano Que doideiro Ó, mas o CF1 2022 Vai tá bom esse ano, hein Caraca, eu vejo a hora Vocês falam que eu ia começar Na rasa, né Vou começar na rasa Então, vai Todo ano vocês viram O pior carro, não deu? É a rasa Vai mais, né Onde vocês vão querer Que comece, velho Ruína de novo, não, né Deixa eu ver Deixa eu chutar aqui uma Uma piorzinha Talvez o McLaren O McLaren acho que não é a pior Essa é uma das, né O McLaren caiu demais Talvez eu comece no McLaren Vamos ver E se vocês vão decidir Mais pra frente Relaxa, velho Relaxa Ó, Gasly Bottas, hein Isso é bom Porque o Bottas Vai segurando o Gasly O Gasly tem mais cálculo Ele não consegue ultrapassar Então, isso vai fazer Com que a gente chegue rápido Ali Tô rodei na classificação O pneu deu uma esfriadinha, né Nossa diferença Com o carro da frente É de 1,7 segundos Desparar uma volta a oito E quatro voltas Desse para ultrapassá-los Os dois Vai ser ótimo E aqui na reta E aqui na reta Quatro Está bem na curvinha ali, hein Agora coloca do lado Não passa Não passa Tem que passar Não deixa, não deixa, não deixa Isso, isso Bom, isso Nossa diferença Atrás É de 4,8 segundos Bom, vou tentar hoje Como é 25% Vou tentar fazer alguns testes Vocês me digam se vocês gostam ou não Teste de transmissão mesmo, tá Bom, bora, bora, bora Vamos abrir asas Três voltas, Jeff Relaxa Quase eu fui, hein E assim também abre asa Olha, pode rolar de nós dois Passarmos o Bottas Ou não Ou só ele Nem ele, eu acho Foi, fez a ultrapassagem Upa, bota Upa, bota Doidão, mano Que maluco Que maluco Fazemos um tempinho para o Gasly Olha, os primeiros não estão longe não, hein, mano 4,6 ali Matsushita, talhoshkin Oitavo, eu acho Parou o Gasly E mais, parou Só, só o Gasly Quase eu fui de novo Quase eu fui de novo Me parece que o Juvinhas está mais rápido do Ricardo, mas também não consegue passar Está abrindo asa Olha, 4 décimos Volta rápida por enquanto É nossa Estamos indo a melhorar, né Talvez mais não Deu uma erradinha ali Deu uma erradinha ali Se eu fizer muito bem agora Não foi muito bom não É uma partida embaixo ali, eu acho Não, né Para o Vox Para o Vox Entre nessa volta O Vox 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 Contar para a Ferrari Trabalhar muito rápido, olha Olha Restam 5 voltas de combustível Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 10.3 segundos 14 segundos não dá para voltar na frente O pneu foi, hein Lembrando que é proporcional, né O pneu, o desgaste Em relação ao número de voltas Já estou passando meio segundo acima Para já Deu ruim com o Ricardo, hein Deu ruim com a Red Bull Igual ontem Ontem para vocês, hoje para mim Bora parar Vamos lá aí, Ferrari Quero 2.3 Bom, tá bom 5 décimos a mais do que eu pedi Beleza Vamos voltar em segundo Vamos voltar em segundo Undercut Undercut Ali para cima do Do, do, do Não sei quem foi, mas foi Estávamos em terceiro Voltamos em segundo Era uma Red Bull que estava aqui Não era? Era o Ricardo Ih, o Ricardo Deu ruim para o Ricardo, hein Deu ruim Deu ruim, Ricardo Agora tentar chegar onde o Vinás 5.2 Dá, hein Dá para chegar O problema é gasliar atrás, né Conseguir chegar também Pô, mas se eu continuar na Ferrari Eu queria muito não correr com o Matsushita de novo Verstappen ali, brigando com o Russell Mano, o Matsushita não dá, velho Não dá Pô, tem o Norris fora da Fórmula 1, velho Dinheiro o problema, pô Não é Temos em torno de 4 voltas de combustível Peguei esse pneu ainda não, hein Que raso, de volta mais rápido Caprichar aqui que dá para fazer Primeiro meu acertor 3.5 a diferença 3.1, 3 segundos 2.9 Um barulho chato aqui O iCloud está tentando transferir foto Mas está pausando Bagulho chato, velho Nem iPhone eu tenho mais, irmão Que guerra Inclusive, quem quiser me dar um iPhone aí Tom, hein Quem tiver loja aí Vou voltar a gravar no celular, né Foda E o meu S10 está quebrado a tela Muito caro para arrumar E tiver loja de assistência aí também Pô, dá um salve, irmão Algum descontinho, pelo menos Dois palpa para trocar a tela É embaçadíssimo 2.7 Deu uma subirinha, né Volta mais rápido 1.34, 6 Vai, Jeff Tá bom, Jeff Tá bom Está desesperado Por causa do combustível Mas vai, dá de boa Vai até sobrar Um décimo acima Jeff, estou no meu ouvido Aqui, mano Olha, de novo Ok, confirmado Eu amava o calabouca Jeff Era o clássico Não vejo a hora de dar com os novos carros, mano Meu Deus Que ansiedade Foi demais Se ele manda já o bagulhinho Só para eu jogar Não vou divulgar Não fala para ninguém Geralmente, quando eles mandam a primeira Abrir hoje Não pode falar nada Não pode divulgar Só para você jogar, né Mas que seja muito em breve Agora que vem para PC, né Eu preciso fazer mó corre Que meu PC é ruim Vem presente no PC aí Bora Bora fazer parceria também Já muda jogar no PC, velho Se eu criei os bagulhos no console Imagina no PC Meu Deus 1.5 Só abrir a asa, né Faltam três voltas 1.2 Vamos, vamos, vamos Tirar essa diferença Sobre a asa O cara que está muito próximo De perdermos o 10 reais Nossa, onde eu fui agora Meu Deus Duas voltas Duas voltas Calma Vamos, vamos Vamos, vamos ultrapassar. Essas duas zonas de RLS aqui são animalescas. Ah não podia, aquela pirata maldita. Vamos lá, aqui é a última volta. Ih, velho, não vai dar combustível. Fudeu, caraca maluco, fudeu, fudeu. Mano, o que mudou? O que sempre deu? Ah, não vou poder mais ganhar a corrida porque não vou conseguir chegar nele economizando. Eu vou ter que economizar. Mano, deu um pouquinho menos na metade. Ah, eu tenho que tirar o pé, já era. Caraca velho, que bizarro, mano. Perdemos a corrida por causa do combustível. Caraca, como a primeira vez acontece isso, no modo carreira. Velho, não acaba. O que eu coloco ali não acaba. Colocamos três a menos, não foi? Bom, agora eu tenho que acelerar um pouquinho aqui, senão o gás me passa. Olha o drama na última volta. O drama do combustível na última volta. Tem que tirar muito o pé aqui agora. Eu não tenho combustível para completar a corrida, hein, mano? Não temos combustível para completar a corrida. Tentando buscar de alguma forma economizar. 0.14. E o Jeff tinha razão, hein. E o Jeff tinha razão. Hoje ele tinha razão. 0.11. 0.11. Não tem combustível para terminar a corrida. Já entrou no modo pouco combustível. O Gasly vem colado. Agora é hora de acelerar. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Vai passar a Gasly. Vai passar a Gasly. Vamos tentar segurar. O Gasly vai passando. Em segundo. Passamos em terceiro. Inacreditável o que aconteceu aqui na última corrida em Abu Dhabi. Mano, como fiz muitas ultrapassagens. Sai lá de trás. Sei lá. Deve ter gastado mais por isso. Não sei. Mais uma temporada fantástica da Fórmula 1. Anthony Davidson. Como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Nossos vencedores estão indo para o pódio. A Alfa Tauri tem feito um trabalho excepcional de desenvolver novos talentos. E vê-los ganhar aqui hoje é muito positivo para o futuro do esporte. Então, dobradinha da Aston Martin. Da Aston Martin. Da Alfa Tauri. Giovinazzi vence. Gasly em segundo. Conseguimos um terceiro lugar, né? Dos males ou menor. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje, seus rivais avançaram um pouco mais. Então, Anthony Davidson. Em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, é Ruiz. Teve muita disputa hoje. Mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo o seu potencial. E é mais um título para a Red Bull. Depois de uma temporada longa e disputável. Ela montou um carro incrível este ano. E merece levar o troféu até a sua sede, Milton Keynes. Bom, Anthony. Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam. E até a próxima. Beleza. Até então, foi para conto. Grande prêmio de Abu Dhabi. Vitória do Giovinazzi. PR Gasly em segundo. Ficamos em terceiro lugar. No milagre do combustível. Ou na burrice do combustível. Mas mano, nós sempre colocamos a mesma quantidade. Algo mudou ali. Não sei. Talvez o 25%. Pode ser, né? Bottas ali em quarto. Quinto Verstappen. Sexto Russell. Sétimo para o Vettel. O oitavo Matsushita. Nono Stroll. Raul Mazepin, hein? Décimo lugar para o Mazepin. Deixa eu ver a classificação final. Então, o Verstappen campeão. 364 pontos. Gasly em segundo. 13,37. 27 pontos atrás do Verstappen. Rolou, hein? Gasly chegou. Ficamos em terceiro aí na 297. Não deu para fazer muita coisa. Matsushita apenas o nono colocado. Mundial de Construtores. Red Bull. Alfa Tauri. Mercedes. Ó, ficamos atrás da Mercedes, hein? Com o Matsushita não dá. 383 pontos. Eu fiz 297, velho. Pô, não dá. Matsushita fez 86. Ó o Bottas e Hamilton. Um fez 230. Outro fez 200, quase. 199. Então, é complicadíssimo. Mas, vamos esperar para a próxima temporada. Se continuarmos na Ferrari, que não esteja mais sustito, né? Pelo menos isso. Mas, bom galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like. Um favorito do vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Tchau. 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 E aí